Olá, que bom que você está mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube. E hoje eu quero falar pra você sobre um grande evangelista que foi muito usado por Deus, chamado Ravi Zacarias. Eu não sei se você ouviu falar dele, mas Ravi Zacarias foi um evangelista e escritor, e que agora na última terça-feira, dia 21 de maio, ele faleceu devido a um câncer, faleceu aos 74 anos. Qual foi a importância do ministério deste homem para o reino de Deus? A importância foi algo assim tremendo. Além de ele escrever livros sobre apologética, que é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã, Ravi Zacarias palestrou em muitos lugares do mundo e teve debates com professores ateus, neo-ateus, agnósticos em muitas universidades. E nesses debates, Ravi Zacarias é caracterizado pela classe e pela argumentação sólida, tanto bíblica quanto filosófica, em favor do cristianismo. Então, Ravi Zacarias nos deixou um exemplo, deixou um legado apologético, um exemplo de como devemos tratar um oponente com respeito, mesmo que ele pense de uma forma muito diferente da nossa maneira de pensar. E ele também nos mostrou que há argumentação bíblica e filosófica sólidas a favor do cristianismo e da existência de Deus. E eu queria contar pra você também como que foi a conversão de Ravi Zacarias, que era um ateu, ele foi um ateu. E eu sei que você que é ateu, eu creio que você vai ficar um pouco impressionado com essa história. Talvez você fique com raiva, talvez não goste, mas eu creio que se você tiver uma mente aberta, você perceberá que quem salvou Ravi Zacarias de um suicídio não foi o ateísmo, foi a Bíblia. Então, Ravi Zacarias conta que dois amigos dele tinham tentado o suicídio e conseguiram. E ele, após uma tentativa de suicídio, porque ele não via mais sentido na vida, ele foi parar num hospital e dentro desse hospital ele teve contato com a Bíblia. Só que, por que eu estou lhe contando essa história? Porque Ravi Zacarias escreveu um livro onde ele conta a parte dessa história com o objetivo de refutar um ateu chamado Sam Harris. Sam Harris escreveu uma carta provocativa contra a religião, intitulada A Morte da Fé. E Ravi Zacarias, neste livro, e eu deixarei o link na descrição do vídeo para você, A Morte da Razão, uma resposta aos neo-ateus. E interessante que, no livro, ao contar a sua história de conversão, Ravi Zacarias faz uma análise muito inteligente, mostrando que, se ele permanecesse no ateísmo, realmente ele não teria sobrevivido. Ele está contando o testemunho dele. Não quer dizer que isso vai acontecer com todos os ateus, é óbvio, né? Mas vamos ver aqui como que ele conta a história no livro, nas páginas 22 e 23, tá? Tragicamente, dois de meus amigos íntimos da faculdade já haviam conseguido êxito na tentativa de suicídio. Um era herdeiro de uma empresa muitíssimo bem-sucedida, o outro alguém que agia por pura falta de objetivo. Então, chegou a minha vez, uma tentativa atrapalhada que me fez parar num hospital em Nova Delghi, com médicos lutando para me manter vivo. Foi nessa condição inferior que recebi uma Bíblia, e alguém leu a Bíblia, leu a história do Evangelho para mim. Tudo que posso dizer agora é que sou muito grato por não ter tido Harry, aquele ateu, não é? Como conselheiro, nem sua diatribe como minha inspiração, pois minha vida teria terminado naquela época. Pelo contrário, confiei no Cristo das Escrituras e hoje, quatro décadas mais tarde, depois de ter viajado pelo mundo dezenas de vezes, falando em muitos países e lecionando em muitas universidades, descobri que Jesus é mais belo e mais atraente do que nunca. Então, você percebe, na resposta que ele dá neste livro, A Morte da Razão, a carta provocativa de St. Harris, ele argumenta o seguinte, ainda bem que naquele leito de hospital, quando eu havia tentado o suicídio, eu encontrei a Bíblia e não a carta de St. Harris, porque se eu encontro a carta dele, eu ia perder mais ainda a esperança da vida e eu tinha conseguido me matar. Então, não resta dúvida, pela experiência de vida desta pessoa, que o ateísmo não consegue salvar alguém do suicídio. Lógico, é uma minoria, é uma parcela, diríamos assim, que vai chegar a um extremo desses, tem muitos ateus que não tem esse tipo de problema. Agora, salvar alguém do suicídio como a Bíblia o fez na história e na vida de Ravis Zacarias, Deus o ateísmo não vai fazer, porque o ateísmo tira qualquer esperança de um mundo transcendente, de um ser transcendente que possa lhe ajudar. Então, ele foi até irônico, Zacarias, aqui no seu comentário, mas ele foi certo. Se no lugar da Bíblia que ele recebeu e a leitura do Evangelho, alguém lesse para ele a carta à morte da fé, aí ia tentar suicídio e se matar mesmo e ia conseguir o que ele queria a princípio. Uma outra coisa interessante que eu quero repartir com você, são dois primeiros parágrafos que se encontram aqui no prefácio da obra A Morte da Razão. Esse prefácio foi escrito por Lee Strobel, que também é um grande defensor da fé cristã, escreveu o livro Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé, foi um jornalista ateu e teve também um encontro muito significativo com Deus. E neste prefácio, eu queria ler para você os dois primeiros parágrafos, para você ver que Ravis Zacarias não apenas refutou, através de um escrito, de um livro, a carta provocativa de Sam Harris. Pelo contrário, ele inclusive debateu com este ateu num programa radiofônico. E eu vou ler para você o testemunho de alguém que viu ou viu, na verdade, esse debate, e você vai perceber que muitos ateus que decidirem sair um pouco do meio deles, do mundo deles, eles vão entrar em contato com argumentos tão sólidos a favor da Bíblia e do cristianismo que eles vão pensar duas vezes antes de chegarem a certas conclusões. Então, como que Lee Strobel inicia esse prefácio? Diz assim, Logo depois que Sam Harris publicou sua primeira carta provocativa contra a religião, A Morte da Fé, convidei-o para um debate em meu programa de TV. Aqui falando Lee Strobel. Ele entrou no estúdio feito um pavão cheio daquela mesma confiança suprema com que ridicularizara o cristianismo e outras crenças religiosas em seu livro. Durante a gravação, porém, o advogado cristão Huggy White entrou via satélite, alfinetou a retórica provocativa de Harris, expondo as incoerências, os argumentos reciclados e as falhas na lógica do livro. Quando saiu do estúdio, Harris estava pálido. Seus ataques inflamados contra o cristianismo podem ter lhe rendido aplausos do seu ambiente de ateísmo, mas acho que ele jamais procurou testá-los diante de um eloquente e bem informado defensor da fé cristã. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eu havia pensado que, na verdade, o debate tinha sido com Ravi Zacarias, na verdade foi com Lee Strobel, que colocou Sam Harris em contato com Huggy White e que esse autor cristão fez com que Harris ficasse pálido. Por perceber o quê? Que os argumentos neo-ateus dele são muito aplaudidos no meio ateu, por aqueles que não conhecem de Bíblia e de filosofia cristã. Agora, vai expor esses mesmos argumentos neo-ateus na presença de filósofos cristãos que, além de conhecimento filosófico, têm conhecimento bíblico. Aí a coisa muda de figura. O ateísmo engana apenas quem quer ser enganado ou o ateísmo ilude, na verdade, apenas quem se permite eludir. Quando você lê, você estuda sobre a apologética cristã, você tem a certeza de que Deus existe, de que ele ama os ateus, ele ama os agnósticos e que, independente da descrença deles, Deus deseja alcançá-los. Então, eu queria deixar aqui um recado, primeiro para você que é ateu ou agnóstico e depois para você que é um cristão. Você que é ateu ou agnóstico, saia um pouco do seu mundo ateístico. Não pense que os acadêmicos com os quais você convive, os colegas de aula, eles sabem todas as coisas. Existe uma vastidão de conhecimento. Existe um número vasto de especialistas cristãos que sabem fazer ciência e, ao mesmo tempo, preservar a fé em Deus. Então, saia um pouquinho do seu mundinho. conheça autores de calibre como Javi Zacarias, William Lane Craig, Lee Strobel, Josh McDowell, autores que debatem em grandes universidades e que demonstram que há muito mais coerência na fé cristã, em crermos na existência de Deus do que simplesmente crermos que o nada pode criar alguma coisa. Então, eu recomendo a você que é ateu, saia um pouco do seu mundo, leia outras obras, como esta aqui. Tem um outro livro que eu recomendo para você, de Norman Geisler. O título é Não Tenho Fé Suficiente Para Ser Ateu. Norman Geisler e Frank Turek, os dois autores, foram ateus e se tornaram cristãos. Óbvio que o que eu não concordo neste livro e recomendo que também você desconsidere é a opinião dos autores sobre o tormento eterno. Mas tirando isso, 95% do livro é excelente e vai mostrar para você uma coisa. Tem que ter muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Quando você lê este livro, você não tem nenhuma dúvida de que um ateu tem muito mais fé que um cristão, porque o indivíduo que consegue crer que o nada pode fazer surgir a vida ou alguma coisa, ele tem que ter muita fé mesmo. Então, este livro, eu recomendo a leitura dele. E você que é cristão, eu queria te dar um conselho também. Primeiro, dê um bom exemplo para os ateus e agnósticos. Você não deve brigar com eles. Você deve ter boas discussões com duas pessoas civilizadas, educadas, que estão em busca da verdade. você precisa demonstrar nas suas palavras o mesmo amor, misericórdia e paciência que Jesus demonstraria para com um ateu. Só que para você fazer isso, você precisa de preparo. Você precisa estar preparado para responder às perguntas, aos questionamentos lógicos que os ateus vão apresentar e que são muitas vezes questionamentos sinceros. E se você não estiver preparado para dar razão da sua fé diante de um ateu, de um agnóstico ou de um macroevolucionista, eu tenho uma notícia para você. Você é um evangelista ainda incompleto. Ok? Porque há um chamado de Deus para você e para mim, em 1 Pedro 3, 15 e 16, que diz o seguinte, antes, santificar é o Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando um ateu perguntar para você qual é a razão de você crer em Deus, você tem que saber abordar isso do ponto de vista bíblico e também filosófico. Quando ele pergunta qual é a razão de você crer na ressurreição, você tem que saber responder. Qual a razão que você cristão dá para a existência de um Deus de amor juntamente com o mal? Não seria isso incompatível? Então, você tem que conhecer a doutrina do conflito cósmico. Então, Pedro aqui nos convida a santificarmos a Deus, a Cristo no coração, para respondermos com mansidão, conhecimento e argumentos sólidos quando um ateu sincero ou agnóstico nos perguntar ou nos questionar a respeito de alguma coisa. Tá bom? Então, você que é cristão, por meio do seu bom exemplo e por meio do seu conhecimento, mostre que é necessário ter bem menos fé para crer em Deus e no cristianismo do que para ser um ateu e crer que o nada pode trazer à existência alguma coisa ou alguém. Tá bom? Deixarei no link na descrição do vídeo algumas informações sobre este livro e outros autores que eu recomendo que você se familiarize com eles, inclusive há vídeos no YouTube, para você perceber que vários autores, filósofos cristãos têm ido a grandes universidades e demonstrado a fragilidade do ateísmo, especialmente para resolver o problema da dor, do vazio, do medo humano acerca da morte. O ateísmo tem falhado e muito em levar conforto para aqueles que estão à beira do suicídio. Mas eu agradeço porque eu sei que existem muitos ateus agnósticos sinceros em busca da verdade que estão vendo este vídeo. Então eu não estou aqui para questionar a sua sinceridade nem a sua capacidade intelectual. Pelo contrário. Eu até digo que em debates que eu tive com ateus isso foi muito importante para mim para eu não pensar apenas desta forma mas ampliar um pouco mais a minha forma de pensar. E isso me ajudou bastante e ao invés de diminuir a minha fé muito pelo contrário reforçou a minha fé porque eu fui estudar mais fui perceber mais como são as coisas e eu creio que isso é muito bom. Quando temos um debate um bom debate com um ateu agnóstico como dois cavalheiros não como dois cavaleiros diríamos assim como dois cavalos com certeza há um crescimento mútuo e se não houver uma concordância de ideias pelo menos o respeito irá permanecer ou até uma pequena amizade pode ser formada. Tá bom? Então vá na descrição do vídeo que eu tenho ali os links algumas informações importantes pra você a respeito do tema de hoje. Eu peço sinceramente que Deus conforte a família do doutor Ravi Zacarias e peço e peço que Deus continue abençoando muito esses apologetas cristãos que têm dedicado a vida a defender a fé cristã de uma forma amorosa racional e bíblica. Que o Espírito Santo desperte ainda muitas outras pessoas como Ravi Zacarias para esse tipo de evangelismo entre ateus entre universitários entre agnósticos porque esse tipo de evangelismo é muito importante. Que papai do céu abençoe a você que assistiu esse vídeo muito obrigado e até uma próxima. Eu criei um clube de amigos um clube de assinantes para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas telespectadores e ouvintes. Obviamente este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. E eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura com valor muito irrisório para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo deste clube de amigos vá também aqui no link na descrição do vídeo conheça mais a respeito nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives uma live por mês entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte deste clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no Youtube isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos então eu espero a você entre ali no clube se inscreva vai ser um prazer para mim ter você como aluno tá bom? um abração e estou lhe aguardando e estou lhe aguardando